Opa galera, aqui no Play, sejam bem-vindos a mais uma Lenda dos Campeões Que que é isso? Por que que eu tô num lugar desse, numa caverna fechada Onde eu estava minerando algumas coisas muito loucas aqui Na verdade eu estava minerando diamante galera, eu estou querendo me ostentar Não é só por causa disso não gente Bem que eu tô perto de lava aqui, seria bem legal se eu passasse pra cá Ó, 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 que top gente, que top, aqui poderia encontrar coisas boas Mas não é esse o objetivo do vídeo de hoje galera O objetivo do vídeo de hoje, a gente precisaria também de diamantes Olha aquilo ali, olha, Flamethrower nele vai ser uma boa hein Que que é isso? Acabei com o cara Eu vou fazer hoje o mil galera, vamos pegar aqui também obsidia Que a gente vai precisar de obsidia Nós temos uma picareta bolástica desde há muito tempo Essa picareta é massa pra dedéu Se não me engano a gente vai precisar acho que de uns 6 obsidians Se tivesse uma outra ferramenta que quebrasse mais rápido ainda seria melhor né galera Mas tudo bem, então eu também tô com esse zigar de cube E eu tô numa chunk nova Me falaram que eu tinha que ficar aqui por no máximo talvez uns 30 minutos Que poderia aparecer uma célula Até então eu não vi nenhuma célula Se apareceu eu não achei Tá, eu estou no chunk novo Então o que que a gente faz galera? Eu vi como é que é essa célula A gente vai tá coletando as células do zigarde Pra gente ter esse lendário Eu ainda tô aprendendo como funciona isso daí Ainda é novo pra mim tá O cegarinha estava me ajudando Ele tava aqui no servidor me ajudando E ele falou pra mim que não é tão simples assim Além disso eu vou ter que pegar um outro globo Se não me engano acho que é aquele globo que ele tava usando na série dele Nossa olha o tantão aqui galera Não, eu fico vendo isso aqui e eu fico com muita vontade Porque primeiro se eu tiver uns desses aqui Eu posso fazer umas armaduras que eu possa andar na lava Se não me engano acho que é resistente Tem comidas também que são resistentes também Que dá pra gente utilizar É massa pra caramba Então já que eu peguei um pouco de diamante Não sei quantos diamantes eu vou precisar Acho talvez um bloco E eu também preciso de bloco de ouro Só que é fácil também Eu tenho vários blocos de ouro que eu tinha feito breathing né Então vai ser bem tranquilo Aí falando em ouro Vamos aproveitar e pegar né Quanto mais melhor Nunca é demais né galera Nunca é demais E já vai eu procurar aqui Isso aqui é ouro Queria procurar mais diamante Mas tá bom Eu já tenho o suficiente É que eu tô viciada Quando a gente começa a minerar A gente vicia É engraçado Tipo a gente fica querendo coletar Ainda mais quando a gente tá com uma picareta tão boa E duplica tudo Tudo fica muito mais fácil Eu tenho gosto de mexer Ok Então pra gente fazer essa ferramenta Primeiro Eu posso fazer por aqui Poder posso Mas eu acho que não tenho recursos suficientes ali Nos meus baús Vamos dar uma conferida aqui Eu só tenho dois desse alumínio plate Já começa por aí A gente precisa de mais Então Vamos ali Ah Antes da gente sair daqui Vamos aqui pra cima Pra ver se apareceu algum Ó Tô aqui Que eu encontrei um shopping bem top E agora vamos ver se a gente consegue encontrar Essa célula dos Ziggard Que eu acho que não vai ser easy Olha só o que tem pra cá Galerinha Tem umas coisas boas Você pode localizar uma Pokelute Ok Olha Policial Janie né Você pode visitar o Dend É Vou colocar aqui sim Mas eu não posso Dend é proibido Dend é proibido Eu não posso Talvez ela iria me dar algo bom E essa daqui hein Uma missão Plane of water Eu não sei o que é Plane Será que tem alguma Plane Pra mim é um local plano Mas ok Esse lugar não é legal Da gente ficar procurando célula não Porque a célula é verde Ela parece uma arvorezinha E não é um lugar muito bom Opa Tava tentando achar Shines galera Já que agora eu tenho o que Shine Shine Eu tenho Shine Shine Vamos lá As chances são muito grandes As coisas aqui Da gente conseguir encontrar O Shine Agora eu vou ser a Cegara mulher Né Agora é a Amanda Shine Ambulante E até então Não apareceu não Viu Ou é porque eu tenho azar E ele é muito sortudo Ou é porque eu sou vesga E não vejo as coisas Por enquanto Eu não tô vendo nada ali não Olha enfermeira Joy Raramente eu te vejo aí Sério Você tá querendo trabalhar hoje? Porque é muito raro te ver aí E outra galera Agora eu tenho uma outra mochila Essa mochila é legal Eu não sei que benefício Ela me dá Ela me dá Blacksmith Villager's Chest Blacksmith Não sei o que seria legal Assim não Me ajuda no ferreiro Mas não sei pra que Gente achei uma célula Eu não acredito Uma célula Pera aí Vamos tentar pegar aqui Nossa Pareceu galera Então é real É real O hype é real Quem sabe disso sabe Vamos lá É que eu não sei Tô com medo de quebrar Eu posso quebrar assim Não Eu quebrei errado Pera aí Era só clicar e Vem pra cá Como é que eu faço? Eu tenho que quebrar com o troço aqui Gente eu fiz errado ainda Achei a minha primeira célula E ainda fiz errado Gente Usava disso aqui Vai poder Que bizarro Primeiro núcleo Eu encontrei Fiz errado Eu pensei Eu vou quebrar Pra ele cair no chão Pra vir pra cá Nossa galera Perdi uma célula Dizem que é muito difícil encontrar Porque vocês viram ali né A célula apareceu do nada Na minha frente Beleza Eu vou até diminuir o chunk Eu não sei se isso interfere Talvez sim Talvez interfira E ela pode aparecer Nas árvores Como vocês viram No chão Opa Mais uma célula Tá Dessa vez eu vou fazer o negócio certo né Vamos fazer o negócio certo Yes Agora O que? Não É com o botão direito Gente Que zebra É com o botão direito Eu tô tentando quebrar a célula Opa Esse daqui É o que? Vamos ver aqui Não é muito ruim também É tipo ruim Igual aquele outro Gente É com o botão direito Que zebra Perdi duas células O negócio pra gente encher São cem células Não é fácil não Será que se juntasse Mais de uma pessoa No lugar Seria mais fácil Eu não sei Seria uma boa né Já que apareceu Muito onde eu estou Eu tô achando que se eu Diminuir a Chunk Ou talvez Quanto maior a Chunk Seja melhor Não sei Ó o Pokémon bonitinho Ó o bichão aqui em cima Ó não te quero não Viu cara Não te quero não Poxa vida Vamos tentar mais uma vez Esse aqui Vou ver se a gente tem Chances de Conseguir algo bom hein Vamos lá Só o Alakazam Já vai detonar com ele Opa Volta aqui Volta Nossa Que bicho difícil viu Vamos lá Beleza Vamos crescer E daqui Max Mind Stone Ih acabou comigo Sério A última vez Eu consegui de boa Tranquilo Aço Certo Tá quase Beleza Consegui aqui Um Bedrilli Pensei que ia ser algo bom Não foi bom não Aquela coisa gigante ali Nossa É muito raro A gente encontrar aquilo ali Então tá galera Vamos depois Encontrar essas células Eu até encontrei mais Eu fiz Besteira né Bom galera Comprei aqui bastante alumínio Acho que não vai ser o suficiente Ainda Porque faltam recursos Pra mim E eu vou vir aqui E agora vamos Craftar O que Vamos lá Tank A gente vai ter que fazer esses tanques aqui Precisamos de esmeralda Precisamos de gold E o tanque né A gente tem água aqui Mas vamos ver se tem bucket Se não me engano a gente tem alguns buckets Deixa eu dar uma conferida Sim a gente tem bucket Vamos pegar água aqui Precisamos de três águas Ok Peguei a água Agora vamos fazer o que? O tanque Esse tanque aqui Beleza Fizemos Eu tô um pouco lotada Meu inventário né Porque eu tô com tanta coisinha aqui Importante comigo Vou começar a utilizar essa mochila Pra alguns fins viu Pronto Agora a gente vai fazer Esse daqui Fóssil top Se não me engano A gente precisa de dois desse Porque são Dois orange tank E green tank A gente precisa dos dois Então a gente vai precisar de dois desse Ainda precisamos desse daqui Que é o fossil machine Dois desse E o basic Que a gente não tem recursos pra fazer Que está fazendo agora Nesse exato momento Vamos pegar E bora Bora pegar aqui galera Então um monte desse daqui Pronto A gente conseguiu uns doze desse daqui E eu acho que ainda não vai ser o suficiente Viu Ó a gente não conseguiu fazer Esse daqui dois desse A gente precisa de dois desse Dois desse Ah faltou esse daqui hein Faltou dois desse daqui Pronto Dois tanques E mais dois desse daqui Que a gente não tem Falta só mais um galera Boa Deu certo Agora a gente coloca aqui Os dois aqui Esse daqui Os tanques E beleza A gente tem fossil machine Tá A gente tem dois fossil machines Precisamos de mais coisa Vamos fazer esse tanque aqui Que a gente vai utilizar As obsidias Que a gente pegou ali né Esmeralda A gente tem E agora Esse orange Que a gente também tem Perfeito Ótimo galera Estamos com Esses dois tanques É o clone machine E agora O que fazer Bom A gente vai precisar desse Cloner cork Aqui também Tá Ainda tem mais um Que eu não tinha visto aqui Precisamos dele Hum Telo visto A gente não tem recursos Será Temos sim recursos E agora A gente vai fazer A máquina Juntando todos os Green tank Mais Orange tank E cloner cork Aonde a gente Vai colocar Aqui na nossa casa Que a nossa casa Tá bem recheada De coisas né galera Ah Tem que ser um local Bem legal Aqui eu quero depois Colocar mais máquinas Aqui não é um bom lugar E aqui em cima Eu quero também Aqui Mas eu acho que Não é uma boa A gente fazer aqui não Gente Porque Aqui eu tô colocando As insígnias Eu vou tirar as insígnias Mas é uma área aberta Se o meu tio passar aqui Não vai ser uma boa Então eu já sei Onde a gente vai fazer No nosso subsolo Já que aqui Não tem espaço Porque tem esses itens Eu poderia até colocar aqui Eu poderia Não sei se o meu tio iria subir Eu pegaria essas Daqui Vamos ver Ó Deixei aqui Agora a gente pode colocar o tanque Não sei se é um bom lugar É bem apertado né Não sei se ele vai pra cá Ou pra lá Cliquei Nice Ó Até que coube aqui Não foi tão ruim assim não Vamos nos preparar Vamos nos preparar Chegou o grande momento galera Eu estou com o meu mil Milzinho bonitinho Ele não vai ser descartado né É um mil tão pequenininho Ele vai servir pra vários mil tios Se eu quiser né mil Bom de qualquer forma galera Eu não sei Eu acho que talvez seria uma boa A gente utilizar A master ball Pra gente capturar logo de cara Sabe Já tô com a master aqui E seria o mil Tadinho dele galera Dá até dó E aqui a gente coloca né O bloco de diamante Vamos fazê-lo 100% Ih são 3 Tá Coloquei 2 Não se preocupem Que aqui deve ter Muito diamante Tem diamante Sobrando aqui Tranquilo Então a gente usa Muito diamante viu Bastante Agora é só A gente coloca aqui Pra ter certeza Absoluta Eu acho que Isso ia ser 100% de certeza Que vai sair o mil Se der algum problema Vai ser ruim O mil tá sendo gerado Aqui coitadinho dele Olha lá ó Ai bonitinho demais Uma gracinha aqui galera Uma gracinha Nossa tá Ih tá saindo um dito Peraí Eu nunca tive dito Sai o dito Tem uma coisa errada aqui Eu não tenho dito Que legal Vou ter um dito Pela primeira vez Já que falhou Mas não acho ruim também não Eu preciso de dito Se tivesse um dito bem bom Nossa Dito Pelo menos o dito não quebra né Eu acho que ele não quebra Foi finalizado Finalizou E agora que eu faço Eu tenho que capturar Clicar alguma coisa Pegar coisa aqui Ah tá Então vamos jogar aqui Uma Quick Ball Bendito Falhou galera Mesmo com o diamante Eu pensava que ia ser 100% de certeza E nem isso deu certo Eu não posso fugir né Eu acho que se eu fugir Vai dar ruim E eu percebi que eu Não coloquei um Aqui Tá aqui Coloquei aqui E Calma lá bichão Thunder Wave Thunder Wave E você Nossa ele não fica Paralisado Falhou É que falhou É tá falhando sempre Não sei o porquê Mas tá pro Coco Vai lá dar o seu False Swipe Bastante False Swipe E vamos ver se a gente consegue Beleza Ele tá bem fraco E joga Morreu O safado morreu Poxa se matou Tá vamos tentar mais uma vez aqui A gente coloca o Mil Tadinho do Mil aí viu Vai lá Milzinho É Tá faltando um Pokémon aqui Tá eu tirei ele daqui Beleza Vamos tentar de novo A gente tem bastante diamante É fácil a gente encontrar Qualquer coisa a gente Tenta mais Ó tem 5 blocos de diamante Não é possível né Diamante as chances são maiores aqui Tadinho do Mil Eu queria que saísse mais um Dito Porque eu matei né O Dito Eu não tenho Dito Queria tanto É porquê que eu pedi né Gente Antigamente não era tão difícil assim não Era diamante Era certeza absoluta Que viria Que bizarro Minha gente Que bizarro Impressionante Tá dessa vez eu vou tentar Não matá-lo Que não é culpa minha Ele não conseguiu Vamos matá-lo Nossa Matá-lo sim né Atacar Tá vamos jogar ultra ball Às vezes com ultra ball funciona Cuidado pra não jogar uma master ali Nossa ele fica se batendo Tá vamos tentando aqui com a ultra Quebrou de novo e se bateu Ô vida Ele vai se matar Nossa eu não sei galera Uma timer ball Será que funcionaria? Não sei Tá no sétimo turno Se fosse décimo primeiro sim Se eu tivesse com aquele Eu até troquei Mas O tapulele Cura O target Seria interessante Mas Ultra ball Vai ser a última Chance Antes da morte dele Morreu Ou não Morreu É Não é fácil E se eu tentar com Ouro Vamos ver o que acontece Que eu tenho bastante ouro Eu queria fazer os pokémons dormirem Que seria melhor Mas Não Apareceu ele Apareceu o cara É o cara Eu nem vou tentar galera Eu já vou Logo de cara Master ball Pronto Acabou Porque é muito difícil Eu sei que assim Pode ser que ele não tem uns IVs bons né Mewtwo Mewtwo Tá sozinho o servidor Ninguém viu nada Vamos ver aqui galera Eu tenho Mewtwo IV a 6 16, 31, 29, 31, 24, 31 É mais ou menos Mas Vamos ver aqui Ele diminui a defesa Ele é muito especial Ataque Olha Até foi bom Ele tem os dois ataques Na verdade A defesa É não é tão ruim não Só o HP que é ruimzinho Mas não é tão ruim não Ele pode ter Dinamax ali Pressure o pokémon Ó Galera Conseguimos Enfim o pokémonzão hein Conseguimos o Mewtwo Pena que quebrou A máquina Eu queria um Dito Mas não tem problema não galera Eu tentei o Dito O Dito é difícil Para eu pegar Poxa é muito difícil Vamos fazer o nosso primeiro teste Se bem que se eu sair daqui Vai sumir ali Nosso primeiro teste É esse aqui galera Vamos voar nele Ai que daorinha Vamos voar por aí Com o Mewtwo Para eu olhar assim Ota Eita nós Que que é isso hein E ele é brabo Ele é Ele é muito brabo A gente vai utilizar agora Bastante desses Diamantes Galera Ainda bem que a gente Engraçado né Eu fui diamante Não deu Aí depois que eu fui Ouro Deu certo Vai entender esse jogo né Vai entender A lógica desse jogo É meio estranha Se bem que ele tem Ele tem level 80 né galera Poxa vida Level 80 já Tipo logo Logo de cara Nem dá para usar ele Porque os meus pokémons São tudo 71 Vamos ver se Recover Qual seria bom para ele Olha Esse aqui É um poder muito bom Certo Vamos ver aqui Recover Recover talvez Seria interessante Mas Não tem uns golpes aqui Por enquanto Então Eu vou colocar o recover Para ele curar Tem Deixa eu ver o que mais Esse aqui é físico Aquele outro ali Ele é Deixa eu ver aqui Ele é especial Então a gente pode focar Tanto em especial E tanto não em especial Depende da nossa natura A gente pode mudar também O legal é isso Se a gente quiser A gente pode até Colocar um golpe físico aqui Nossa Esse aqui nunca erra Olha só Dá para dar aquateio Para ele Interessante Dá para Ó Nossa Um poder de inseto Para ele Seria tão interessante Eu não sei qual que seria melhor Depende para o nosso foco Né gente Galera Acabei falando com o NPC Olha só o que eu encontrei Nossa Eu estou precisando dizer que Galário Ah Então esses lugares aqui A gente consegue Pegar alguns itens Só que não pode Estar com um pokémon Que o Sharpedo Não sei o que ele tem Eu acho que deve ser Alguma habiletice Sei lá Não sei o que ele faz Eu consigo nadar de boa Sem respirar Quando eu coloco ele Nossa Pikachu na água Seria um tanto estranho né Gente tem uns pokémons Muito louco aqui Olha o que é aquilo ali Meu Que bicho esquisito Estar Meio É uma forma diferente Da Estar Meio Nossa Bom galera Então é isso Agora é só A gente conseguir pegar Os golpes Bem ó Pesão assim Para eles Eu quero lutar Contra alguém Meu mesmo pokémon Para cá Estava tentando achar Uns golpes Para ele Mas ali Um treinador Você é o escolhido Ah Old Fish Poxa Por que eu escolhi O pior Uma raid De um pokémon Que eu nunca vi na vida Como assim Não conheço Não sei se vai ser Uma boa Meu psíquico Mas Lá vai Linkada Vamos usar aqui Para ficar gigantão Não vai ser tão bom Mas Vamos lá Foi bom Linkada é diferente Não quero Bom galera Prepara que a gente Está tendo uns lendários Muito topzão Aqui nessa série Viu